Olá pessoal, aqui é o Dinho do Pomar no Japão, seja bem-vindo aí mais uma vez a um vídeo Vou mostrar para vocês aí o que está acontecendo com as minhas videiras As lagartas e a mosca da fruta estão atacando Vou mostrar para vocês aí uns detalhes aí, principalmente na Niagra, que eu filmei aqui a Niagra O que está acontecendo, acompanha aí Não sei se está dando para ver aí, vou mostrar ela, é uma lagartinha branca, olha Aqui, olha Olha para trás Peguei ela aqui Espera aí que eu vou focar ela aqui Olha essa lagartinha Está vendo, ela é meio peludinha Ela não come a uva, mas ela come o talinho da uva, bem no cabinho da uva Aí as baguinhas começam a cair Então tem que sempre estar olhando Então eu já ensaco já as uvas Assim que começa a passar de berelina Ou se não for passar Quando as baguinhas começam a desenvolver bem já, meio grandinhas Já pode ensacar Aqui no meu caso Essa lagartinha aí E quando está ensacado já Aí você começa a perceber uns pozinhos pretos É por isso que eu gosto de ensacar com os saquinhos brancos Aí vem uns pozinhos pretos embaixo Pode saber que tem uma lagartinha lá dentro Aí é só abrir e arrancar ela Que nem essa daqui estava Já estava ensacada e ela estava lá dentro Olha aqui o pozinho preto que eu falei, está vendo? Isso aqui já é a bostinha da lagartinha que está lá dentro Bom, então eu tenho que abrir e tirar ela Tem uma aqui Esse aqui não sei se é Vou deixar mais um dia E tem mais uma aqui, está vendo? Olha, esse aqui já caiu uma baguinha Está vendo? Aqui Então isso aí é um indício que tem a lagartinha lá dentro Eu vou abrir aqui para catar ela Olha, essa aqui eu já tirei Tinha um buraquinho Essa aqui já é outra coisa, olha Olha lá dentro Viu? Essa aqui já é a mosca da fruta Já deixou lá dentro A larvinha aí Então essa aqui dá para ver também Começa a cair aqueles pozinho preto É ela que está fazendo o cocôzinho dela Aí abre, se não achar aquela lagartinha Ver se tem alguma baguinha com furinho Olha, no caso é essa daqui Estava dentro da uva já Tinha duas naquele cachinho lá Então a uva, o cuidado é diário E essa semana aí Deixa eu voltar lá Essa semana aí trabalhando Então não tem como eu ficar olhando todo dia Só fim de semana Então isso aí foi o vídeo aí Mostrando aí o ataque dessas lagartas A larvinha da mosca da fruta Tem que fazer a proteção Não tem como Então fica a dica aí para vocês aí Que está aqui no Japão De como fazer aí Proceder aí Não sei se no Brasil Tem esse tipo de ataque aí De lagartas E mosca da fruta na uva Mas aqui no Japão tem Tem E você tem que nessa fase Dos cachos da videira Você tem que estar ensacando Senão Eles vão atacar Tá ok? Aí um forte abraço aí para vocês Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Dá aquela força aí Agradecer o pessoal aí Que está se inscrevendo Tá contribuindo muito aí Para o crescimento do nosso canal Tá ok? Um forte abraço aí Até mais!